Opa! Muito bom dia, mas muito bom dia mesmo, porque está aqui o Célio Negreiro na sua televisão. Para deixar suas manhãs mais bonita, mais feliz, eu estou aqui, o Wesley hoje eu mandei ele comprar uma tapioca ali para nós, ele está chegando, está chegando. Chegou? Você falando em tapioca, sabe o que você é? Estou com fome de arco. Você só tem goma, meu irmão. Só tem goma, como diz o meu amigo Emerson Silva, conhece? O Emerson Silva é uma figura, meu irmão. O que é isso aqui? Hoje, você sabe, né? Quem assiste o Balanço sempre está ganhando alguma coisa, hein? Sempre está ganhando alguma coisa e hoje hoje tem o nosso telefone da sorte, hein? 21063068 é o telefone da sorte, é o telefone aqui do Balanço Geral, porque essa semana a gente está sorteando ingressos para o show do? Coxinha. Para o show do Coxinha. Você conhece alguém, algum amigo de Coxinha? Meu Deus, nem ruim. Que fala que você é uma autarquia, você é a pessoa da melhor qualidade, né? Mas quando você vira a esquina, ele diz, vai, 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 carniça. Você conhece? Eu também conheço. Eu também conheço. E você? Aí que está ligado do Balanço Geral, muito bom dia para você. A gente só está começando o nosso balanço, até 7h55 a gente segue junto. Que contraste, hein? Que contraste. De um lado, um rapaz bonito, que tem o selo do Inmetro de Boniteza e já aqui, nesse outro aqui eu já não posso falar o mesmo. O que é isso, meu? Aqui não tem nenhum selo, não. Você não tem selo, não, né? Você não tem nenhum certificado, não, né? Então, olha só. Onde é que você acha que está o ingresso do Coxinha? Onde é que você acha? Está na 1? Aqui é a 1? É, a 1, 2, 3 ou 4? Eu vou na 2. Xiii! Será que tem alguém com sorte? Toda vez você vai na 2. Tem alguma coisa assim? Eu lembro que da outra vez você foi na 2. Porque é... Tá aqui? Se eu fosse você que está ligado do Balanço e vai ligar aqui com a gente, eu não ia nessa do sério. É furada. É furada. 1, 2, 3 ou 4 é o telefone, a caixa premiada, você vai ganhar o ingresso para ir para o show do Coxinha. Um abraço para o Neco. Para o Neco. Para o Neco Produções aí, que está trazendo o Coxinha, que fez essa brincadeira aqui. Vamos testar a sorte do pessoal logo cedo, né? Hã? Vamos testar a sorte do pessoal logo cedo. Vamos testar logo cedo? O que você acha? Manda aqui para o nosso Zap Zap aqui. 9989 1042. É o telefone da sua participação. Só para ver se você está ligado no Balanço mesmo aí. Será que você vai faturar esse ingresso? 1, 2, 3 ou 4? Olha, já tem mensagem chegando com a gente aqui, falando que está na 3. Se eu fosse você, meu irmão, eu pensava direito, ó. O ingresso vai sair aí. Bora começar esse programa de hoje? Bora começar. Então leva aí a nossa bancada da sorte. Daqui a pouco a gente faz o sorteio do nosso ingresso. Está aí para você o telefone na tela. 9989 1042. É o Zap Zap da TV Gazeta. Deixa eu ficar aqui mais para a esquerda. O que o Lala está pedindo. É o seguinte. 9989 1042 é o Zap Zap da TV Gazeta. Você manda o seu alô, né? Faz a sua reclamação. Pega o seu telefone. Já vai pegando agora aí, né? Coloca no modo selfie. Tira foto com o bonitão. Manda para a gente. Quem mandou foto por esses dias vai aparecer hoje. Hoje a gente mostra todo mundo que está ligado no Balanço Geral. Tá bom? Hoje é quinta-feira, dia 3 de março de 2016. Né? Tira foto com o balanço. 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 Obrigado.